Pois é, parece que o ano chegou ao fim. Olá pessoal, tudo bem? Então, parece que o ano de 2015 chegou ao fim. Estamos chegadas à altura de fazer os grandes balanços do ano e eu, portanto, como gosto de deixar os melhores livros de 2015 para a primeira semana de janeiro, porque eu acho sempre que nós podemos sempre fazer uma maravilhosa leitura até o último dia do ano e por isso, para não estar a falar antecipadamente, eu gosto de guardar para a primeira semana de janeiro os melhores dos melhores e, portanto, nessa semana vai ser a semana dos balanços dos melhores, mas eu gosto de guardar para a última semana de dezembro o meu balanço literário do ano e também colocar-me desafios para o ano que vem. Por isso, está chegado o dia de eu fazer o balanço do ano de 2015 em termos de desafios literários e cinematográficos e por aí fora e também propor-me alguns desafios para o ano de 2016. Por isso, vamos lá, porque o vídeo pode ficar a longo e eu não quero nada disso. Por isso, bora lá. A semelhança de que eu fiz o ano passado, eu vou analisar o ano de 2015, segundo o vídeo que eu postei, que eu vou deixar na caixa de informações e também estão a ser algumas metas para 2016 e por isso, bora lá. Começando então pelo ano de 2015. Eu no ano de 2015 tinha colocado a meta de ler 50 livros, há a semelhança. Eu normalmente costumo fazer este desafio através do Goodreads e portanto eu normalmente coloco sempre 50 livros. O ano passado consegui concluir, este ano eu não consegui concluir. À altura em que eu estou a gravar este vídeo, portanto eu estou a gravá-lo não na última semana de dezembro, mas faltam duas semanas para acabar o ano, vamos dizer assim, e portanto à altura em que eu estou a gravar este vídeo, e pronto, vai ser spoiler, eu ainda só li 42 livros e portanto eu não vou conseguir ler, acho eu, essa quantidade de livros. Se eu conseguir eu coloco aqui a informação renovada ou então gravo um clipezinho a dizer que afinal consegui ler até os 50 livros. Mas eu em princípio não vou conseguir cumprir este desafio. Não é uma coisa que me entristeça, porque eu não gosto de me entristecer por coisas que eu não consegui fazer, era uma meta, era um desafio, era um objetivo, mas não consegui cumprir e por mim está tudo bem. Eu sei porque é que não o consegui cumprir, houve meses em que eu não consegui ler nada e também eu tive o início do ano um bocadinho complicado e portanto, para mim, eu estou super satisfeita com os livros que li, porque eu sei que li muitos bons livros, li livros com ficar favoritos para a vida e portanto eu estou muito satisfeita por isso. No meu vídeo de desafios para o ano 2015, eu tinha colocado um desafio que era um livro que eu queria muito ler em 2015 e o livro que eu tinha escolhido era o A Thousand Splits and Sands e eu não consegui ler este livro, mas em contrapartida eu li o The Kite Runner e ficou um favoritaço para a vida e portanto, eu perdoo-me este desafio porque eu não li o A Thousand Splits and Sands, mas sim The Kite Runner, por isso eu perdoo-me este desafio, porque é um livro do mesmo autor, cálido ou saininho. Também tinha colocado como meta começar 3 séries, a série Huggles, a série Leviathan e a série The K... Começar e acabar e a série The Chaos Walking e eu comecei e quase que terminei o Huggles, falta-me apenas ler o Extras e se pensarmos no Huggles como uma trilogia, porque o livro Extras não pertence exatamente à trilogia, é um livro posterior à trilogia, não contém os mesmos personagens, eu consegui terminar a série Huggles, não li a série Leviathan, mas também não estava logo nos meus planos imediatos e por isso também não fico muito triste por aí e eu consegui começar e terminar a série The Chaos Walking, que eu também gostei muito. Outro desafio que eu me tinha colocado era terminar duas séries em 2015, a primeira era a série High Heart e a segunda era a série Instrumentos Mortais e eu não terminei nenhuma. Também não me vou colocar como meta para 2016, porque eu acho que também não vou conseguir... Outro desafio que eu tinha colocado era ler um livro de um autor que eu já tinha lido e que queria ler mais e tinha escolhido dois autores, o David Levitan e o John Green. Eu consegui ler mais um livro do David Levitan, mais um não, mais dois livros do David Levitan. Eu li o Love is the Higher Law e li também o Nick and Noah's Infinite Playlist e portanto consegui ler esses dois livros. O Nick and Noah's não é bem dele só, é dele com a Rachel Kahn e portanto eu consegui ler mais algum livro dele e por isso estou bastante feliz. Não li nada, foi do John Green a mais e portanto também confesso que o John Green tem vindo a descer assim na minha lista de prioridades, estou a ver e portanto não sei ainda quando é que vou pegar em mais algum livro dele. Tenho estabelecido como meta ler algum livro de um novo autor que eu quisesse descobrir no 2015. Eu tinha como meta ler algum livro do José Luis Peixoto e de Haruki Murakami e eu consegui, eu li dentro do Segredo de José Luis Peixoto e gostei muito. Falei recentemente no vídeo de leituras de novembro e também li Sputnik, meu amor, de Haruki Murakami que eu também gostei muito e portanto consegui ler dois livros destes dois autores que eu queria muito começar a ler em 2015. Estes foram os meus objetivos literários portanto eu no geral consegui cumprir a maioria dos desafios e portanto estou muito feliz mesmo não tendo conseguido chegar aos 50 livros estou bastante feliz. Também tinha objetivos cinematográficos eu tinha como objetivo assim o maior objetivo era começar a ver mais filmes antigos e eu falhei redondamente neste desafio porque eu vi pouquíssimos filmes antigos a maioria dos meus filmes foi tudo, tudo novidades inclusive os Oscars todos deste ano e portanto falhei redondamente neste desafio mas 2016 vai ser o ano vai ser o ano eu estou com fé que vai ser o ano que eu vou começar a alargar os meus horizontes cinematográficos. Outro objetivo cinematográfico que eu tinha era ver duas estreias que era a estreia de Insurgent e a estreia de Mockingjay Part 2 e eu vi, vi as duas estreias e gostei muito. Quanto a séries eu só tinha como objetivos continuar com Annette Midgray começar Mentes Criminosas e ver Breaking Bad e eu continuei com Annette Midgray comecei Mentes Criminosas mas não comecei Breaking Bad mas é um objetivo para 2016 porque é uma série que eu estou muito, muito curiosa. Portanto, ainda assim um balanço geral eu acho que consegui no geral completar bem todos os meus desafios literários não foi nada assim de extraordinário mas eu acredito que como um ano também não foi assim espetacular eu tive muitos altos e baixos e portanto também não consegui de todo estar bastante atenta a isso inclusive o canal sofreu o blog sofreu com isso e portanto apesar de que o ano também foi muito bom em termos do canal não consegui ler tanto e também não consegui trazer tantas opiniões para vocês e portanto 2016 vai ser o ano eu estou com fé por isso vamos então aos desafios de 2016 para 2016 eu quero muito começar a ser mais organizada e eu vou falar sobre isso no blog sobre a minha forma de organização para 2016 falar-vos da minha agenda dos meus cadernos de anotação mas eu tenho um caderno agora novo exclusivamente dedicado aos desafios literários aos desafios cinematográficos ao blog e ao canal que é o meu caderno ARC vocês já devem ter visto este caderno no canal da Mary do Mary Red Hair eu na altura que tinha visto a Mary a falar sobre este caderno não tinha ficado muito entusiasmada com o caderno porque este é daqueles cadernos que vocês conseguem retirar as folhas vão perceber retirar e voltar a colocar estão a ver não precisam de estar sempre a abrir o como se fosse uma capinha e portanto na altura não me tinha entusiasmado muito porque ela tinha falado nela como vertente de agenda e eu como vertente de agenda não tinha achado muita piada ao caderno só que depois há dias eu vim no Snapchat da Catarina ela a falar sobre este livro mais como forma de colocar os desafios literários e eu pus-me a pensar a pensar fui ver outra vez o vídeo da Mary e comecei a magicar uma forma de eu utilizá-lo para os meus desafios literários portanto eu vou falar mais disso no blog se quiserem que eu o mostre aqui também portanto eu tenho aqui um separador só para os meus desafios literários de 2016 portanto o primeiro grande desafio para o ano de 2016 é o desafio de ler 50 livros através do Goodreads que eu vou fazer a contagem lá eu este ano o ano de 2015 não consegui mas eu tenho coragem e tenho um objetivo de chegar lá este ano e portanto fingers crossed e ajudem-me a chegar aos 50 livros só brincar mas eu gosto sempre de ter esta meta porque eu acho que quando nós temos uma meta o nosso caminho é sempre mais facilitado e portanto continuo com a meta dos 50 livros e um dia eu ainda ia dizer como aquelas pessoas que ultrapassam os 100 livros na contagem por isso vamos lá treinar entre as 2016 eu decidi retomar um desafio que eu já tinha feito aqui no canal que é o desafio de ler um clássico por mês eu acho que quem acompanha o canal há mais tempo lembra-se desse desafio que é um desafio que eu fiz acho no meu primeiro ano de canal e é um desafio que eu gostei muito porque eu li e foi através desse desafio que eu conheci muitos clássicos que hoje em dia são favoritos e portanto eu gosto muito desse desafio e este ano eu vou tomar o desafio só que eu já escolhi os 12 clássicos que eu vou ler em 2016 já os escrevi aqui no caderninho e vou partilhar com vocês portanto o livro que eu escolhi para este desafio eu já escolhi e portanto vou partilhar com vocês caso vocês também queiram me acompanhar neste desafio quem sabe e eu vou partilhar agora com vocês então para janeiro o livro que eu escolhi foi o Brave New World que é um clássico de stop e que eu estou muito curiosa para ler em fevereiro o livro que eu escolhi para ler foi o The Giver que é mais fininho fevereiro também é mais pequeno em março o livro que eu escolhi foi Persuasão que é mais um livro da Jane Austen e eu este ano queria ver se lia mais alguma coisa da autora portanto estou curiosa em abril o livro que eu escolhi foi Mrs. Dalloway que é um clássico que eu tenho aqui que tem uma capa maravilhosa e estou super curiosa para o ler em maio o livro que eu escolhi foi A História de Duas Cidades de Charles Dickens desse autor eu não só li O Conde de Natal e portanto estou bastante curiosa para ler mais alguma coisa dele em junho o livro que eu escolhi foi o Deus das Moscas mais um clássico que eu estou bastante curiosa para ler porque só ouço maravilhas em julho o livro que eu escolhi foi o The Secret Garden eu acho que se educou bastante bem a essa época em agosto o livro que eu escolhi foi o Clockwork Orange que é um livro que eu estou bastante bastante curiosa para ler porque só ouço coisas maravilhosas sobre o livro e também dizem que o livro é assim um bocadinho estranho em setembro o livro que eu escolhi foi Ana Karenina setembro é o mês do meu aniversário e este é o livro há muito tempo mesmo para ler e portanto eu acho que vai ser nesse mês que eu vou ler Ana Karenina e também dizem que a leitura não é assim tão complicada não é assim uma história bem massuda e portanto estou curiosa em outubro o livro que eu escolhi foi o The Little Woman e é um clássico acho que infantil e portanto estou bastante curiosa em novembro o livro que eu escolhi foi o Jane Eyre e é um dos clássicos que eu tenho mais curiosidade para ler não sei porquê o livro desperta muita curiosidade e em dezembro e o último mês eu escolhi o Fahrenheit 451 clássico que tem opiniões bastante controversas há pessoas que o adoram há pessoas que o odeiam portanto estou com muita 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 curiosidade eu ainda tenho dois desafios mas não são desafios vinculativos ou seja são desafios que eu quero tentar cumprir eu propus-me o desafio de ler 10 livros da minha estante eu também já o escolhi mas não vale a pena estar a partilhar porque são 10 livros que eu quero retirar da minha estante de livros por ler e portanto são 10 livros que eu quero mesmo muito ler este ano e eu espero lê-los este ano mesmo e por último há um desafio que eu quero tentar combatar que é tentar acabar algumas séries começar outras mas essencialmente tentar acabar algumas séries que estão paradas na minha estante há muito 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 tempo quanto a cinema no cinema eu já tenho mais alguns desafios também eu este ano não cumpri nenhum desafio obrigatoriamente de cinema mas este ano eu vou cumprir pelo menos 3 e portanto o primeiro desafio que eu tenho para me propor a mim própria é ver a maioria dos filmes que eu falo no blog eu tenho uma rubrica no meu blog que se chama o que vai chegar aos cinemas neste momento ela está com o nome do que é que vai chegar aos cinemas e eu te faço normalmente por estações portanto a última edição que saiu foi o que vai chegar aos cinemas no outono e portanto eu falo de muitos filmes muitas treias cinematográficas que me despertam curiosidade mas que eu acabo depois por deixar para trás e não vê-las portanto há muitos filmes dessas treias cinematográficas que eu quero muito ver e portanto um dos meus desafios é tentar vê-lo ao máximo esses filmes como desafio cinematográfico é ver os filmes nomeados aos Oscars eu já tentei fazer isso o ano passado e vi quase todos a tempo da cerimónia é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer que é ver os filmes tentar adivinhar quem é que vai ganhar e ver a cerimónia depois e portanto este ano eu quero ver se faço isso assim com tempo e por último o último desafio é o desafio pipocas Oscar ação que é um desafio que eu vou fazer com a Catarina do blog Sede de Infinito e portanto este desafio consiste em nós sortearmos um ano dos Oscars que já passaram e escolhermos um livro desse ano que calhar e vê-lo para também tentar ver alguns filmes dos mais antigos e depois discutir e fazer opinião no blog e portanto depois eu também acabarei por falar aqui no canal no vídeo filmes e séries do mês e portanto é um desafio que eu também vou gostar muito porque vai sair o conjunto e também vou poder ver filmes mais antigos que eu normalmente não teria tanta nem coragem nem vontade para assistir que aqui vou com certeza e lá está aí voltar ao desafio do ano passado que eu me tinha proposto que era ver filmes mais antigos e portanto eu espero que este ano corra bem e é isso estes são os meus desafios então para 2016 são alguns desafios acho que para mim são mais e mais importantes do que até os do ano passado porque são desafios um bocadinho maiores dos clássicos tem aqui os filmes e portanto são desafios assim como mais alguma intensidade e portanto eu espero cumpri-los a todos eu espero que o ano corra muito bem em termos literários cinematográficos e de séries e portanto depois ao longo do ano vocês vão poder ver tudo aqui nos meus vídeos mensais e é isso eu espero sinceramente que vocês tenham gostado partilhem comigo nos comentários quais vão ser os vossos desafios para o ano 2016 se vocês conseguiram cumprir todos os vossos desafios de 2015 e se estão confiantes para que em 2016 tudo vai correr pelo melhor vai correr pelo menos melhor do que correu este ano eu cá estou confiante e por isso vamos torcer para que o ano corra muito bem e é isso espero sinceramente que vocês tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau tchau